Também nas últimas horas, uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito aqui. Esse acidente envolveu um carro modelo VW Voyage e uma moto modelo Honda Bis. Foi na Avenida Mintas Maciel, no centro da cidade, na manhã desta segunda-feira. A condutora da moto ficou ferida. Ela foi levada para o Hospital Santa Terezinha pelo SAMU para receber atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado.